A CIDADE NO BRASIL Eu encaro este desafio com um grande sentido de responsabilidade, porque julgo que a tarefa que temos pela frente é muito exigente e que passa essencialmente pela consolidação do projeto educativo da faculdade, pela consolidação da sua oferta de formação. E aquilo que eu julgo que será distintivo naquilo que gostávamos de fazer é a capacidade de fazer essa consolidação da oferta de formação com base na investigação, que eu entendo como um fim em si próprio, mas também como a base da renovação curricular e da afirmação externa da faculdade. Eu julgo que esse é o grande desafio que eu gostava daqui por quatro anos poder dizer que conseguimos concretizar. Não é um projeto muito visível, digamos assim, mas que eu acho que é um projeto fundamental, que é a capacidade de fazer a interligação permanente entre a investigação e o ensino. Eu não concebo as duas áreas como separadas, frequentemente até por exigências de tempo elas tendem a afastar-se e o verdadeiro grande projeto, como digo, não é muito visível, mas que certamente dará frutos até na integração total dos estudantes na vida da faculdade, será esse. Não equaciono isto como um passo na carreira, mas de facto conheço bem a faculdade, conheço bem o que ela é e as pessoas que lá trabalham e foi aliás essa a grande motivação para me candidatar a este lugar e portanto naturalmente o sentimento, se quiser, que eu gostava de partilhar é esse que sinto que as pessoas estão de facto empenhadas num projeto como este que eu pretendo consolidar e conto com todos na faculdade e na universidade naturalmente.